Alô Porto Alegre, imagens do Olímpico, Toninho Vanusa se aproveita da bobeada do lateral, Wilson avança e cruza para Jorge Mendonça, cabecear firme, sem chances para Walter Corbo, 1 a 0 para o Verdão com muita chuva. Segundo tempo, Valdeireis, lembra dele, recebe de ladinho o que foi do Atlético Paranaense e lança. O volante Pires cura, André Catimba, o baiano sai de Beto Fuscão e bate no canto alto de Emerson Leão. Olímpico, Grêmio 1, Palmeiras 1.